3 palavras podem resumir bem o que é um Range Rover Luxo, sofisticação e elegância Ela resume tanto o carro quanto quem compra o carro O comprador de uma Range Rover é uma pessoa totalmente diferente Mesmo que seja uma pessoa mais nova ou uma pessoa um pouco mais velha Uma pessoa de meia idade, uma mulher, um homem, um filho Vai atender muito bem porque o Range Rover é um carro para todas as horas Você pode usar o carro para ir no supercaro, você pode usar o carro para ir para a fazenda Ou você pode usar o carro para viajar É um carro que te causa um impacto assim que você vê É uma linha sobre, é uma linha elegante Que é algo muito difícil de fazer Porque você tem toda uma tradição que você moderniza Mas você não vai perder essa tradição É um carro maravilhoso e é um carro que você vai reconhecer sempre Embora a gente pense que o Range Rover é um modelo, ele é muito mais que isso Ele é uma subdivisão dentro da marca, então ele é a divisão de luxo da Range Rover Ela foi criada nos anos 70 justamente com o intuito de juntar o que tinha de melhor no mundo off-road Com o que tem de melhor nos carros de luxo A versão anterior de 2004 teve um chassi baseado no Discovery 3 Era um chassi que era separado da carroceria Então era um carro muito mais pesado E o carro era construído basicamente de ferro Não existia muito uso de alumínio Ou alguma coisa, algum material muito mais refinado assim Era um chassi bem antigo da Range Rover Nessa segunda geração ela tem um chassi todo em alumínio Incluindo a parte de suspensão que também é todo em alumínio Que traz uma leveza muito grande para o carro Com relação a geração anterior ele teve uma redução de quase 500 kg no peso total do carro Então você tem um aproveitamento na dinâmica veicular, na economia, no conforto Na questão de rolagem da carroceria é muito maior E tudo graças ao uso extensivo de novas tecnologias, de um novo processo construitivo O destaque dos Range Rover sempre foi o seu visual externo É um carro realmente muito imponente Porque é um carro muito grande Tem um visual relativamente quadrado As mais antigas tinham mais esse visual Hoje eles conseguiram arredondar um pouco mais o carro Os faróis são totalmente diferentes Ele tem uma assinatura nova Que a Range Rover criou principalmente Com os LEDs diurnos e o farolete Ela tem outros atributos também que agregam muito ao carro Como por exemplo uma autonomia muito grande Quem compra esse tipo de carro E quer viajar Ele fica preocupado com a questão da autonomia Com a questão do consumo Esse motor V6 a diesel Ele te permite sua autonomia de mais de 800km Tranquilo na estrada É quase você sair de Minas e ir até a Bahia Sem se preocupar com o tanto de combustível Você vai chegar ao seu lugar O carro tem faróis de xenon Que é básico hoje em dia Um SUV de luxo desse Que são adaptativos Ou seja, eles viram junto da direção do carro E ajustam a altura também de acordo com o peso Você tem as anterras trazidas também Que são de LED e bem afiladas Que conseguem pegar até na beirada da cruceria A ponta delas Que dá um aspecto design bacana pro carro Quando você entra no carro A sensação que você tem por fora Aquela sensação de poder De elegância De sofisticação Você também vai encontrar no interior O interior dessa geração Ele tá muito mais minimalista Mas é um minimalista Que ele traz uma sofisticação Que é muito difícil de encontrar É tudo na medida exata E você consegue ajustar bem a direção Bem próxima Ou bem mais afastada Alto ou baixo Ajuste elétrico em todas as versões O câmbio é o ZF8 De oito marchas É um câmbio muito rápido Muito confortável E é muito esportivo ao mesmo tempo É um câmbio excelente Que caiu muito bem no carro Porque trouxe economia pro carro E trouxe esportividade ao mesmo tempo Você também tem um ar-condicionado De três zonas Então são zonas individuais Pro banco do motorista E do passageiro dianteiro E você também tem uma zona exclusiva Pra quem tá nos bancos de trás Que é um recurso Quem costuma viajar E quem anda com diferentes pessoas no carro Não sabe o quanto que vale a pena Você ter uma zona separada de temperatura No som, na configuração do multimídia Você tem três opções de configuração Você pode selecionar a configuração Meridian E programar do jeito que você quiser Você tem a configuração Dolby Que é como se fosse uma sala de estar Na verdade igual do seu home theater É a mesma configuração Então a qualidade de som fica realmente muito boa Depende da música que você tá escutando Você prefere essa Ou então mostra a versão padrão anti-rover Aí você ainda configura grave, agudo, médio Tudo do jeito que você quiser E além disso o subwoofer Então o som é um caso à parte desse carro com certeza Essa versão da Range Rover Ela é equipada com motor V6 a diesel E é um motor muito novo Muito tecnológico Tem mais de 60 kg de torque O que é uma coisa absurda Quando você fala em números desse Isso possibilita que um carro faça de 0 a 100 Em 7,2 segundos O que é sensacional para um carro desse Ele te dá uma resposta muito boa Ele traz o lado realmente esportivo Que você tem no nome Então o Range Rover Sport não é só o nome Ele é todo o conceito de carro Ele é o SUV mais luxuoso possível E um pacote Sport O que é muito interessante O carro tem muita força o tempo inteiro Então tanto para uma ultrapassagem de estrada Em alta velocidade Você tem uma retomada muito rápida O uso na cidade você não precisa acelerar muito Porque o carro responde muito rápido E sempre em giros baixos Já tem o torque todo disponível Ele é um saríssimo caso de carro Consegue fazer tudo muito bem Ele é um excelente carro na estrada Um excelente carro no fora de estrada Ele é um carro muito luxuoso por dentro Que você vai se sentir muito bem Ele vai te trazer todo esse luxo e sofisticação E quando você tem a visão exterior Ele é um carro maravilhoso É um carro sofisticado É um carro elegante Que marca a presença E marca a identidade de quem tem um hand roller Quem tem um hand roller esporte é uma pessoa sofisticada É uma pessoa elegante E muito bem decidida É tudo mais poderoso É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Até a próxima